Questão 8, cobrando aqui a grafia de palavras com hífen, tá? O grupo de palavras que atende às exigências relativas ao emprego ou não do hífen, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, é... Então vamos aqui analisar o seguinte, a gente falou na aula de ortografia que quando nós temos prefixo ou falso prefixo terminado numa vogal e a palavra seguinte começa com outra vogal, não cabe hífen, beleza? Ok, a gente também viu que quando há palavras, no caso aqui, ó, médico-cirurgião, um substantivo composto, beleza? Quando nós temos então essa junção de palavras compostas, é natural que nós tenhamos o hífen, ok? Show de bola, então aqui cabe hífen e na outra não, a gente elimina a alternativa A. A gente tem a alternativa B, a gente tem o prefixo ou falso prefixo, e aí nesse caso, com a palavra bem, e na sequência nós temos educado, lembra? Com a palavra bem, nós notamos então que há hífen, lembra dessa regrinha? A mesma coisa aqui, em bem educado, nós temos hífen, assim como mal educado, também nós temos hífen. A palavra vagalume, vamos tomar cuidado com a palavra vagalume, que é um substantivo composto, então nessa palavra composta nós vamos ter o hífen, então vagalume tem hífen, ok? Ok? Beleza, a gente elimina também a alternativa B. A palavra porta-retratos, veja que a palavra porta-retratos, ela não tem um prefixo ou falso prefixo, portar-retratos, então aqui eu tenho um verbo, então o verbo portar mais o substantivo retratos, nós então temos aí uma palavra composta, um substantivo composto, neste substantivo composto deve haver o hífen, ok? Beleza! Dia a dia perdeu o hífen com a reforma ortográfica, está certinho, né? Então porta-retratos que foi o problema. Arco-íris é uma palavra composta que apresenta hífen, ok? Contra-regra é um... lembra que a gente falou? Contra-regra, prefixo ou falso prefixo, terminado em vogal, e na sequência a palavra seguinte, e na sequência a palavra iniciada com R, nós dobramos o R, contra-regra, lembra? Ok, além disso nós temos a palavra subutilizar, então o prefixo sub, e na sequência nós temos uma vogal, é natural que não haja hífen, subutilizar, ok? Já na sequência, se há o R, é natural que a gente coloque o hífen. Então, corrigindo tudo para você, fica aí a alternativa E como a correta, e nós já ajustamos para você, corrigindo para você em cor azul aí.